O pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, esteve ontem no programa Pânico aqui da Rádio Jovem Pan FM e agora um trecho dessa entrevista aqui no Jornal da Manhã. Mas qual é a proposta? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não sei que não tem, mas a Previdência, olha só, uma das coisas que ele fala... Mas você não acha sacanagem? Contrariando o Carioca um pouquinho ali, uma das coisas que ele fala na matéria hoje é que nós gastamos meio trilhão por ano com juros e rolagem de dívida. E ele quer diminuir isso, logicamente, sem canetaço. E disse pra mim no passado que tem como diminuir na base da confiança. É isso que eu tô acreditando nele. Mas e os privilégios de vocês lá, funcionário público? Juiz! Porra, você viu o que gasta lá o Supremo? Você viu o Supremo que gasta? 140 mil reais. Não, o Supremo gasta meio bi por ano. Meio bi por ano. Tem 60 copeiras. Eu vi o professor Vila aí, muito bravo. Hashtag indignado. Muito bravo, professor Vila. A reforma da Previdência, aí começar com o setor público. Começa, pra dar exemplo, só pra dar exemplo, começar comigo, parlamentar. Tá certo? Nós temos aposentadoria, não como diz, depois de 8 anos de mandato. Não é verdade. Vocês têm muita aposentadoria. Não, não, não. Até 94 era 8 anos, sei disso. Eu não tô aqui. Você sabe. Até 94 era 8 anos. Depois mudou, mudou, mas continua ainda privilegiada. Concordo plenamente contigo. Nós temos que dar exemplo. É igual eu, por exemplo, aprendi muito no meio militar. Eu não posso mandar o soldado comer asa de galinha e eu comer filé aminhão. A reforma não tem que ser aprovada porque o presidente deu o cargo. A reforma tem que ser aprovada porque levou a preocupação. Quem votar sim e não levou nada é o talho. Esse é o papo dentro do parlamento. Eu sou que menos dou despesas. Agora fala, o cara tem apartamento em Brasília. Ralei igual um desgraçado pra ter um patrimônio. Economizei pra ter um patrimônio. Se você fosse eleito, você faria uma lei pra controlar a mídia? Não. Eu acho que até o fake news é vado, com todo respeito. Ok? Porque a população tá aprendendo dia a dia como lidar com fake news. Porque uma folha é fake news. Tá aprendendo a lidar. Não confia mais. Como se confia em data folha? O sistema prisional tá horrível. Ué, mas peraí. Não tem grana, não tem presídio. Tá com excesso, o juiz tá liberando os caras aí, os que, os menos, de menos periculosidade, segundo eles, porque não tem vaga. Mas não são nós, precisamos de uma reforma. Quem falou que não tem vaga, pô? Eles tão dizendo aí. Ah, lá, bota um em cima do outro. Vai botar esse pessoal lá pra continuar estuprando, matando, sequestrando. Não pode. Toma aí, os direitos humanos. Eu tô preocupado com os direitos humanos da vítima, pô. Daquele pai que teve um filho executado, uma filha estuprada. Essa é a minha preocupação. Se eu começar a querer agradar todo mundo, eu vou ser um vaselinão. Um, igual o outro qualquer. Que tudo que pergunta pra ele fica, ah, ah, não, sabe como é que é, deixa pra lá. Não. Eu tenho posição. Pelo menos quem botar em mim, sabe a minha posição. Com o quadro que tá pintado, apesar de vir munição pesada em cima de mim, muita calúnia. Eu acredito que a gente vai pro segundo turno. Indo pro segundo turno, empata o jogo. Zero, zero. O odômetro e começa tudo de novo. Cada um vai ter dez minutos. Vai ter o mesmo tempo, etc. Mas você tá querendo ganhar no primeiro, né? Sem vergonha. Você quer já faturar de cara. Ele é cachorrão. Você é cachorrão. Ele é cachorrão. Faz tempo pra ele se preparar e liberta o povo de perder mais um domingo, né? É, ele até deu um sorriso depois da pergunta do Emílio. Olha, o número de bobagens. O número de bobagens. Professor, é melhor Jair se acostumando. Jair se acostumando, é. É agora inacreditável. A linguagem dele é de sarjeta como a do Lula. Os dois são da sarjeta, né? Por isso que eu sugeri que eles fossem num botequim. Daqueles botequim que tem o ovo cor amarela, sabe? A casca, aquela salsicha. Cor de rosa. Foi tomada. Ovo é gostoso. Aquele é uma cor de rosa. E aquela salsicha tombada pelo patrimônio histórico e tal. Eles tomando cachaça e ordenando um pouquinho pro santo. A linguagem chula, baixa, vacilão. Olha, olha se isso é linguagem de presidente. Vacilão. Depois ele disse assim, bota um em cima do outro. Ele não tem mínima noção sobre a nossa pública. Ele foi fracassado na carreira militar. Ele é um fracasso. Ele foi fracassado. Fracasso. Fracasso. A turma dele, é a turma de 1977, boa parte hoje está no alto comando do exército. Ele é fracassado, né? Ele diz, fake news é válido. Pô, mas que coisa inacreditável. Isso só depois diz, é, quem vota assim é otário. Olha lá quem vota assim na reforma da Previdência. Olha o número de absurdos, né? E ele tem auxílio moradia. Lembra que ele disse? Por que ele tem auxílio moradia? Pra comer gente. Ele é igual o outro, mesmo nível que ele, o Lula. Que diz, volta a dizer, que foi diretor da Previdência do Sinicato em 1972 em São Bernardo do Campo. E por que o Lula disse? Isso, palavras do criminoso de São Bernardo. Pra comer as virovinhas. Então eles são idênticos. Eles são idênticos. São gente baixa, que não tem formação, né? Esse daí, esse Bolsonaro, esses extremismos fazem um mal terrível ao país. Porque o extremista dá soluções fáceis a problemas extremamente complexos. E os seus seguidores, que são fanatizados, nem pensam. Transferem ao líder, entre aspas, ao mito, como ele é chamado, mito, a solução de todos os problemas. Percebam que ele não tinha uma informação sobre a economia. Quando falou sobre dívida pública, ele não sabia tratar da questão, né? Não tinha mínima ideia como resolver a questão de segurança pública. Quando fala sobre o trato com o Congresso. Em resumo, foi bom ele ir ao pânico, já foi algumas vezes. Foi com os capangas dele armados. E aqui eu não permiti que ele viesse armado com os capangas. Ficou fora, lá embaixo, né? Ele veio armado aqui naqueles 40 minutos que eles mentiram. Editaram em 4 minutos e tal. Isso que é fake, viu, Bolsonaro? Porque você mentiu na edição, né? 40 minutos, viu? Você que tá nos ouvindo. Então, em resumo, triste o país que tem como alternativa... Que não vai ter o Lula, espero, né? Pela lei da ficha limpa. E tem uma pessoa despreparada, um fracassado na carreira militar. André Aza. A tese do deixa falar. Abram os microfones para o Bolsonaro. Querem derrotá-lo? Abram os microfones e deixem esse senhor falar. Deixa livremente falar. Dá nisso. Essa coleção extraordinária de barbaridades. Desconhecimento profundo sobre a natureza da atividade pública. É deputado há quase 30 anos. O Bolsonaro não conhece nem sequer a natureza do ofício, a natureza do trabalho do deputado federal. É por isso mesmo o sonho, o adversário dos sonhos de todos os adversários no segundo turno. As pesquisas, podemos desconfiar delas, criticar a metodologia, mas todas as pesquisas de todos os institutos indicam que uma vez no segundo turno, contra qualquer adversário, ele será derrotado. O professor Vila falou sobre o histórico militar do Jair Bolsonaro, que é abaixo da crítica, não tem apoio nenhum de quem é realmente relevante nas Forças Armadas. E é preciso lembrar, e a campanha vai começar, fazer o levantamento sobre o histórico de insubordinação do Jair Bolsonaro nas Forças Armadas, no Exército. Não tem nada mais importante na carreira militar do que a noção e o respeito à hierarquia. E ele quebrou isso seguidas vezes, inclusive com atividade sindical, dentro das Forças Armadas, dentro do Exército. Abandonou a carreira na condição de capitão e desde então é político. Desde então vive de salário de político, de dinheiro público. E amealhou aquele patrimônio de que a Folha tratou. Há algo irregular naquilo ali, Tiago Berraes? Não há. Mas é de se desconfiar. Especialmente de alguém que recebendo auxílio moradia para comer gente, lá atrás, como disse o professor Vila, tendo apartamento em Brasília, faz o discurso moralista. Quem estica a corda do moralismo, assim como Jair Bolsonaro, não pode ter esses telhados de vidro. Então, é melhor Jair se acostumando, é melhor Jair se explicando. Nunca é tarde. Só tenho medo que ele reedite no Brasil Donald Trump. Que também, todo mundo achava que ia ser derrotado. É também ultradireita, America first, e o mundo que se lixe. E ele acabou ganhando. É um risco, porque o discurso dele, quando ele fala que cada um que fica amontoado na cadeia, o povo gosta disso. Lamentavelmente. Seria um muro do... É verdade. É um muro mexicano. Então, é um risco. Sem dúvida. Mas lembrar só rapidamente que nos Estados Unidos você tem dois partidos, fundamentalmente, tem muitos, mas dois que concorrem efetivamente à eleição presidencial. Você tem toda uma estrutura elitinha do partido, e teve, do partido republicano, né? E aí, no caso brasileiro, com as peculiaridades da política no Brasil, ele é, realmente, eu concordo com o que eu disse o André Asa, ele é o adversário que todo mundo gostaria de ter no processo eleitoral. Porque você não precisa colocá-lo em situação difícil. É só deixá-lo falar. E o modelo diferente, né? Quer dizer, como o Vila falou, a existência do segundo turno é a diferença fundamental. E outra coisa, não dá pra comparar. É bom pra ele. As pessoas podem não gostar do Donald Trump, mas não se pode comparar Donald Trump e Jair Bolsonaro. O Trump é muito melhor, muito mais bem preparado do que o Jair Bolsonaro jamais foi.